Esse é o Reisado do Lavra, trazendo também um outro jeito, outra forma de cantar, já usando instrumentos musicais, triângulo, violão, na parte de instrumental, além de caixas, né? E esse, usando uma forma de dançar mais leve, mais tranquila, ou seja, mas mantendo a tradição do Reisado, uma forma diferente de manifestação do Reisado em Caxias. E a gente vê uma coisa bem interessante, que é para a manutenção dessa cultura, jovens fazendo a cultura. Muito interessante isso. Os jovens mantendo essa tradição, que legal, que coisa boa. Agora entra o Babau, agora vai ser o Babau. O que é o Babau? É o Babau? É reality Esse é o Babau. Há muitas vezes quando ela vai o Galvin. Ailda Marcos é a mesma coisa. A gente resultama antes. A gente vê que o massacre está havrendo discomfort. A bala é mais violenta, né? Vai pra cima, opa! O cavalo tem o seu, carença vem sem o seu lado O cavalo tem o seu, cavalo vem pra negar Vai de aquele foneu O cavalo vem, o canção do cavalo vem O canção do cavalo vem, o canção do cavalo vem Pra cantar O canção do cavalo vem, o canção do cavalo vem O canção do cavalo vem, o canção do cavalo vem O cavalo vem tá brincando, vamos tirando pra fora O cavalo vem vem, o canção do cavalo vem Vamos tirando pra fora, o canção do cavalo vem Vai cantar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai cantar O canção do cavalo vem, o canção do cavalo vem